Como que é essa questão das doenças raras na sua vida, como Marcelo Aro CPF e como político? Porque você tem uma filha especial dentro de casa, mas também você teve contato com muitas outras como defensor dessa bandeira dos raros, né? Então como é que foi isso pra você e como que é? E você falou isso de amanhã que eu nem sabia, por coincidência amanhã é esse dia. Então fala disso pra gente que não tem essa experiência no dia a dia. Claro, Luiz. Quando a Tini engravidou da Maria, nós estávamos ali no terceiro mês, nem no terceiro mês de gestação quando fomos fazer o ultrassom e recebemos a notícia que a Maria tinha algum problema. A gente, você imagina, nós casamos em dezembro de 2011, em fevereiro de 2012 a gente já estava no ultrassom. Ou seja, ela engravidou na lua de mel e no ultrassom o médico que deveria ter feito o ultrassom em 15 minutos, porque eu tenho quatro filhos, eu sei que o ultrassom é rápido, ele demorou três horas e meia. E aí eu falei, pô, alguma coisa de errado, muito errado tem aqui. E na hora que terminou ele me chamou na sala do lado e falou assim, papai, eu lembro até hoje das palavras, até porque eu achei que ele infantilizou muita notícia. Ele falou, papai, a sua princesinha de 3-1 ou ela tem uma doença física grave que a gente ainda não consegue falar exatamente o que é, ou ela tem uma doença rara, ou ela nem é compatível com a vida. E eu acho que é a terceira opção. Nossa! E como você ainda não chegou no terceiro mês, se você quiser interromper a gravidez, a hora é agora. E aí eu virei pra ele e falei assim, doutor, a minha filha tem... Eu não quero entrar em questão de fé com o senhor, a pergunta aqui é científica. A minha filha tem 1% de chance de viver? Aí ele olhou pra mim e falou, Marcelo, 1% ela tem. Falei, então doutor, eu dou os meus 100% pra que ela tenha a chance de viver. E saí de lá, fui na Tininha e falei, Tininha, tá acontecendo isso e se isso, minha opinião é essa. Qual que é a sua? Ela também. Falei, então nós vamos levar adiante essa gravidez. Liguei pro pai dela, pedi pra ir lá pegar ela, porque eu queria ficar um tempo sozinho. O pai dela levou ela pra casa e eu fui de carro sozinho. Eu tinha um golzinho preto. Parei ali na Nossa Senhora do Carmo, aqui na Nossa Senhora do Carmo. É a maior igreja de Belo Horizonte física, né? Essa aqui, antes da rádio aqui. Aqui, ela. Ela é a maior igreja física. Eu parei lá, era por volta de 5h da tarde, uma quinta-feira, eu não lembro direito, mas dia de semana. E entrei na igreja, Luiz. A igreja vazia tinha só três senhoras. E eu sentei num banco, fui fazer uma oração. E elas conversando, eu lembro que eu ainda comecei a oração. Eu falei, meu Deus, as senhoras aqui estão falando alto, eu queria ficar só com o senhor. Não deu um minuto, uma das senhoras foi lá com o molho de chá e falou, filho, vou deixar o molho de chá aqui com você. Enquanto você sair daqui, você tranca a porta ali. Nós vamos deixar as portas fechadas e você entrega nessa crichia. Ou seja, eu fiquei sozinho dentro da igreja. Daqui é tamanho de igreja, sozinho. E ali, eu fui fazer um DR com Deus, sabe? Porque quando eu casei, eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei assim, Deus, vamos fazer o seguinte. Eu vou viver minha vida pra cuidar das tuas coisas. E o senhor cuida das minhas. Então, eu queria ser um evangelizador. Eu queria falar de Deus. E o que é que um homem tem de mais sagrado? A casa dele, a família dele. Isso que eu queria que Deus cuidasse pra mim. E quando eu recebo a notícia, minha primeira filha, recém-casado, era incompatível com a vida? Eu falei, pô, você me abandonou. Você não tá cuidando de mim. E ali, eu comecei a minha oração. E depois, eu fui entender que era uma oração muito parecida com aquela que Jesus teve no Monte das Oliveiras. Quando ele fala, pai, se possível, afaste-me esse cálice, né? E até na cruz, quando ele fala, pai, la massa bactani, pai, por que me abandonaste? E ali, eu comecei a oração com raiva. Mas, ao longo da oração, meu coração foi acalmando, 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 até que no final, eu entendi que aquilo era um propósito pra nossa vida. E que Deus não ia abandonar. E que algo de grande sairia dali. Eu fui embora pra casa, com o coração em paz. Cheguei lá, minha esposa tava deitada na cama, chorando. E eu falei com ela, Tininha, eu não sei quando nem como. Mas nós vamos sair vitoriosos. E ali, nós decidimos levar a gravidez pra frente. Cada ultrassom era uma notícia diferente. A Maria nasceu do sexto pro sétimo mês. A placenta descolou de domingo pra segunda de madrugada. Nenhum dos médicos que iam fazer o parto iam ter cinco médicos. Atendia o telefone. A médica da Tininha tinha operado de catarata. Um plantonista que foi fazer. Doutor Gustavo Anjo, né? Eu não conhecia, conheci na hora. Era pra ser ele. Era pra ser ele. Ele falou, olha, eu vou interromper a gravidez, porque a placenta descolou. Aí eu falei, doutor, tem um médico que falou que chega em 40 minutos. Ele falou, não, não, você não tá entendendo. Eu vou tentar salvar a vida da mãe. Ou seja, eu entrei na sala de parto e falei, minha filha não vai nascer e minha esposa correndo risco. Aí, ele fez o parto. Minha filha nasceu com 1,190 kg. Do sexto pro sétimo mês. Sem reação. Eu imaginei que o pior tinha acontecido. Virei pra ele e falei, doutor, doutor Gustavo, minha filha tem vida? Ele falou, Marcelo, vida ela tem, mas ela acho que não vai resistir. Porque ela é muito fraca. E ali eu chamei o doutor Bruno, pai da Tininha. E chamei ele na sala de parto. Eu falei, mas ela ainda tem vida? Ele falou, tem. Eu falei, você tem um potinho de água, alguma coisa pra me prestar? Ele falou, tem. Por quê? Eu falei, porque eu vou batizar minha filha. Ele falou, você é padre? Eu falei, não. Se eu fosse padre, eu não podia estar tendo filho, doutor. Mas nesse caso, eu posso batizar minha filha. Chamei meu soco, fizemos uma oração. E eu batizei minha filha naquele momento. Ela foi batizada ali e foi direto pro UTI pediátrico. Ficou no UTI 33 dias lutando pra viver. Os mestres falavam que ela não ia durar 12 horas. Depois, um dia, dois dias, uma semana. Ela ficou 33 dias e teve alta. No décimo sexto dia, ela foi diagnosticada com uma doença raríssima chamada Cornélia de Lange, que não é nada nem em mim, nem na Tininha. A chance de acontecer isso com o casal é de 0,0001%. É uma mega cena ao contrário, né? Pra quem tá nos escutando entender. E o porquê que faz isso? É uma mutação genética. Na hora da fecundação, um gen saiu do lugar. Tanto é que eu tenho outros três filhos que são normais. E aí, eu fui numa médica. Eu comecei a procurar os médicos aqui. O médico falava que minha filha ia viver um ano, dois anos. A melhor médica, que inclusive é a pediatra dela, pra mim é a melhor de Minas. Falou assim, olha, sua filha vai chegar no máximo em cinco anos de idade por tudo que eu estudei aqui na literatura. E aquilo me abalou muito. Eu fui pesquisar no mundo a doença. E eu achei nos Estados Unidos um hospital referência, que é o Children's Hospital. E fui pra lá pra entender a doença dela. E aí, lá é o único lugar do mundo que tem uma equipe especializada na doença da minha filha. E a doutora, a principal, a chefe da equipe, ela tem doutorado na doença da minha filha. Chama a doutora Sara, na época tinha nem 40 anos. Eu perguntei pra ela, minha filha só vai viver até cinco anos? Ela falou, vem cá. Nós andamos pelo hospital. Depois de muito andar, ela abriu uma porta. Tinha um homem lá dentro. E ela falou, você tá vindo esse cara? Eu falei, tô. Ela falou assim, ele tem 63 anos e tem a doença da sua filha. Eu falei, mas não é possível. Todo mundo falou que minha filha não dura cinco anos. Ela falou, o espectro da doença vai de A a Z. E tudo depende de como que você vai lidar com a doença. Então, tem cuidados a serem tomados. Tem coisas a serem feitas. Você consegue postergar, né? Dar mais longevidade pra ela se você fizer da maneira correta. E ali eu passei a me dedicar integralmente à doença da minha filha. Isso foi em 2012. Nessa mesma época, eu me candidato a vereador, ganho. Viro vereador. Durante os meus dois anos de vereador, Luiz, eu não abri a boca pra falar sobre doença rara, nem sobre deficiência. Pessoa com deficiência. Aí você me pergunta, por quê? Porque eu não queria que ninguém achasse que eu tava usando a doença da minha filha pra conseguir voto. Então, eu falei, eu não vou passar por esse sabor de alguém falar que eu tô usando a minha filha. Então, eu não falei na campanha, eu não falei no mandato. Em 2014, eu me candidato a deputado federal. Mais uma vez, eu não falo sobre o assunto doença rara e sobre pessoa com deficiência. No dia da minha posse, dia 1º de fevereiro de 2015, a Tininha vira pra mim, antes de eu sair de casa e fala assim, olha, eu te entendo não ter falado de doença rara até hoje, porque você não queria esse incômodo das pessoas acharem que você tava usando a doença pra conseguir voto. Mas você já foi eleito. Você já chegou aqui. Agora você tem quatro anos de mandato. Tá na hora de você defender as outras Marias que existem no Brasil e que não tem uma voz dentro do Congresso Nacional. E ali, pra mim, foi um chamar de Deus. E ali eu entrei, então, em 1º de fevereiro e falei, esse mandato eu vou cuidar dessas pessoas. E eu fui presidente da frente parlamentar mista de doenças raras. Consegui, eu passo o dia falando aqui com você, tudo que a gente conseguiu nesses oito anos pros doentes raros não foi pouca coisa. A vida dos doentes raros no Brasil é outra depois desses oito anos de trabalho, Luiz. E eu falo o seguinte, eu estava deputado. Eu sempre, quando eu me apresentava, eu falava assim, gente, eu estou deputado federal, mas eu sou pai de doente raro. Isso eu sou. E ninguém nunca vai me tirar. A missão da minha vida é cuidar dos doentes raros que nós temos no Brasil. E aí nós, recentemente, alguns anos atrás, mais ou menos três anos atrás, abrimos a Casa de Maria, que tem o nome da minha filha, que é uma associação sem fins lucrativos, que atende doentes raros de todo o estado de Minas Gerais. Inclusive, agora a gente tem um projeto Sem Fronteiras, que os profissionais da Casa de Maria viajam pro interior pra acolher as crianças com doenças raras, dar palestras, dar orientações, e muitas vezes trazer a criança pra cá pra um atendimento mais complexo. Nós atendemos hoje 120 famílias presencialmente toda semana na Casa de Maria. Mais 30 famílias de maneira esporádica que vão nos encontros, mas 120 participam toda semana. Nós temos hidroginástica, a gente tem nutricionista, a gente tem assistente social, a gente tem fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todo o complexo, advogado, tudo que um doente raro precisa pra ter uma vida melhor. E pra quem tá nos ouvindo, Luiz, doença rara. Pessoal, mas o que é doença rara? Doença rara é uma doença que acomete até 63 pessoas no universo de 100 mil pessoas. Então, você fala o seguinte, síndrome de Dow não é doença rara. Porque mais de 63 pessoas a cada 100 mil tem doença rara. Autismo não é doença rara. Porque mais de 63... Então, doença rara tem que ser muito rara. É igual a doença da minha filha, Cornélia Delange. Só que, apesar de ser muito raro, tem muitas doenças raras. Hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem quase 8 mil doenças raras. Então, estima-se que no Brasil nós tenhamos 15 milhões de doentes raros. Em Belo Horizonte, 150 mil doentes raros. Só que, muitas vezes, o doente raro nem sabe que tem uma doença rara. A família sabe que o menino tem um problema. Mas não sabe que é doença rara. Por isso, Luiz, e pra mim é o dado mais impactante, e o que eu vou falar aqui, quem tá nos assistindo, se tiver um pouquinho de coração, se sensibiliza. Hoje, no Brasil, 30% das crianças que nascem com doenças raras morrem antes dos 5 anos de idade. Era o que minha filha tava fadada. E por que isso? Porque elas nascem com carimbo? Vão morrer até os 5 anos? Não. Por falta de política pública. Por falta de orientação. Por falta de diagnóstico. Hoje, um pai e uma mãe, eles frequentam, eles caminham em média, eles vão em 10 médicos até achar o diagnóstico. Vai pulando de médico pra médico. A literatura é rara também, né? 10 médicos pra receber um diagnóstico. Infelizmente, quase 90%, Luiz, dos doentes raros são criados só pela mãe. Os pais, geralmente, saem de casa porque não aguentam o tranco quando recebem a notícia. E imediatamente, quando recebem a notícia, saem de casa. Então, são mães solos. E aí, se imagina uma mãe tendo que cuidar de um filho com doença rara que precisa de cuidados especiais, de uma atenção quase que integral. Como que ela trabalha, como que ela traz comida pra dentro de casa. Então, é um caos. O que nós vivemos hoje no Brasil, em relação aos doentes raros, daqui 100, 200, 300 anos, nós vamos lembrar como holocausto. Igual a gente lembra o que aconteceu com os judeus no nazismo, nós vamos lembrar do que acontece hoje com os doentes raros. É assassinato em série que a nossa sociedade comete com os doentes raros por falta de políticas públicas. É, gente, pô, que história, hein? Pô, eu não sabia dessa complexidade da história. Mas a Maria, graças a Deus, completou recentemente 10 anos. Com a camisa do galo. Galo, galo doido. Maria é galo doido. E a Maria é meu anjo. A Maria é o motivo da minha vida, Luiz. O pessoal fala assim, eu quando eu tava lá na Nossa Senhora do Carmo, naquele dia que eu fiz oração, eu falei assim com Deus, ô Deus, faz um milagre. Tia Maria nasceu normal, faz um milagre. E a Maria não nasceu normal, né? A Maria, ela é menor do que meu filho de 4 anos, o Guigui. A Maria é pequena. A Maria não anda, a Maria não fala. A Maria tem retardo mental completo. A Maria só ri e chora. Mas a Maria, Luiz, é o meu anjo. A Maria, quando nasceu, Deus não fez o milagre que eu pedi, mas Deus fez o milagre. A Maria tirou a minha cegueira. Eu era cego e não sabia. Eu só passei a enxergar o mundo, como eu vejo hoje, quando a Maria nasceu. E se a Maria não tiver chegado, eu tinha morrido cego. Então, Deus fez um milagre na minha vida e na vida daqueles que estão na nossa volta. E eu te falo que eu vivo pela Maria. A Maria é tudo na minha vida. Meus filhos, eu brinco com eles. A Tininha até fala, cuidado que eles vão crescer com o complexo. Que eu falo aberto pra eles. Eu falo, olha, o papai gosta muito de vocês, o papai ama vocês. Mas o papai ama mais a Maria. E amo mesmo. A Maria é a minha predileta. A Maria é a minha vida. A Maria é meu anjinho. E a Maria tá mudando a vida de muita gente. E a Maria, agora com 10 anos, começou a andar. 10 anos. Ela começou a dar os primeiros passos. Obviamente, é só na hora que ela quer. Ainda é com muita dificuldade. São distâncias curtas. Mas ela começou a andar. Coisa que ninguém acreditava que ia acontecer. Então, a Maria já tem 10 anos. E eu posso aqui, eu te falo, Luiz, que eu virei um colecionador de milagres. Porque durante o meu mandato, eu posso aqui te citar 200, 300 exemplos de pessoas que foram salvas por uma intervenção nossa no SUS, ou no Ministério da Saúde, ou na Secretaria de Saúde. De maneira muito rápida, alguns exemplos. Eu tenho o William, lá de contagem, que tem um filho chamado Ian, que me mandou uma mensagem no Facebook, há uns anos atrás, falando, olha, meu filho foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal. O AMI é uma doença mais famosa dentre as doenças raras, que a criança nasce e vai perdendo a força do músculo. E ela chega a perder tanta força do músculo que ela não consegue respirar e ela morre asfixiada. E pra ela sobreviver, ela tem que tomar um remédio que chama Inspirasa, que custa 3 milhões de reais. Hoje já tem um medicamento evoluído que custa 10 milhões de reais. Mas o Inspirasa salva essas crianças. E aí ele me mandou mensagem falando que o filho dele tinha doença e que o médico falou que se não tomasse o Inspirasa, o menino ia morrer. E eu virei pra ele e falei, ó, eu não tenho dinheiro, mas calma que nós vamos te ajudar. E o pai chorava, chorava, eu falei, calma que nós vamos te ajudar. Eu entrei com uma ação na justiça, consegui a autorização, o juiz deu pra que o Ministério da Saúde comprasse, mesmo com a decisão judicial, o ministro não quis comprar. Eu era deputado, eu fui pro Ministério e falei, ministro, eu preciso comprar o remédio. Ele falou, não tenho dinheiro e tem muita ação, se eu comprar um vai ter outros problemas, não posso. Eu falei, o ministro, o senhor não tá entendendo, é uma decisão judicial. Ele falou, não, mas eu não vou cumprir. Ele falou comigo, não vou cumprir, era ainda no governo Dilma. Eu falei, esse ministro, eu não saio daqui enquanto o senhor não cumprir. Isso era 4 da tarde, eu fiquei até 10 horas da noite, me deixaram numa sala, o ministro saiu, foi atender em outra sala, eu fiquei na sala dele. Aí chegou lá o superintendente, advogado, eu falei, gente, esquece, eu vou ficar aqui até vocês assinarem a compra do medicamento dele. Eu voltei 11 horas da noite, o ministro voltou e teve um episódio um pouco antes que os seguranças foram me tirar. Eu falei assim, ó, ninguém encosta a mão em mim, eu sou deputado federal. É a carteirada do bem, né? Eu sou deputado federal, ninguém encosta a mão em mim, eu vou ficar aqui enquanto vocês não compraram medicamento. E aí vai dar imprensa, porque na hora que eu souber ter um deputado aqui, dormindo aqui, sem comer aqui, vai vir. Então, eu vou ficar aqui até resolver o problema. 11 da noite o ministro assinou a autorização de compra. E aí o mais legal, o William contando, chegando na casa dele, um camburão com escolta policial pra levar uma caixinha de remédio. 3 milhões? E o menino tomou, o Ian tomou, e hoje o Ian vive, né? O Ian vive. E eu falo que ele vive pra honra e glória de Jesus Cristo, porque é um milagre. E quem quiser pode entrar todos pelo Ian no Instagram, arroba todos pelo Ian, é um milagre, né? Que aconteceu. E casos como esse, ó, Luiz, eu tenho inúmeros. E muitas vezes casos tristes, teve um pai que me ligou do estado de Pernambuco, um dia eu tava no plenário, falou, Marcelo, você que é o deputado das doenças raras? Eu falei, sou. Ele falou, ó, tô te ligando porque eu tenho um filho de 5 anos de idade, que tem uma doença que se chama espermadoleose bulhosa, que causa bolhas na pele. E as bolhas são tão grandes, Luiz, que qual que é o problema da doença? É a bolha estourar, infeccionar e mata a criança. E a pele da criança fica muito sensível. Então o que você tem que fazer? Passar uma pomada especial e colocar uma gase especial de silicone. Só que uma caixinha de gase de silicone custa 600 reais. O pai é pobre e não tem dinheiro pra comprar. Não tem dinheiro. Aí o pai me ligou pra falar, Marcelo, eu tinha, quem me dava a caixinha com gase, silicone, e a pomada era o governo do estado, a Secretaria de Saúde. E eles pararam de fornecer. E aí meu filho contraiu uma bolha grande. Essa bolha estourou. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí? Infeccionou. Eu falei, mas e aí? Ele falou, e aí que deu a infecção generalizada. Nossa. Eu falei, e aí? Eu falei, e aí? Meu filho acabou de morrer. E começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Eu tava saindo do plenário, Luiz, eu lembro como se fosse... Eu gelei, né? Eu na hora imaginei a Maria. Eu gelei. Aí eu parei, eu falei assim, meu senhor, eu não sei o que que eu falo pro senhor. Porque eu não sei o que eu falo, eu não tenho palavras. Porque nada que eu falar vai consolar o senhor. Ele falou, não, Marcelo, não tô te ligando pra você me consolar, não. Eu tô te ligando porque eu tenho outro filho com sete anos com a mesma doença, ele também vai morrer? Olha isso, Luiz. Que isso, bicho? Essa é a minha vida. Se você entrar no meu Instagram aqui, no meu inbox, direct, é só pai e mãe de crianças com doença rara me pedindo ajuda. É uma coisa do outro mundo. Infelizmente, e isso que nós estamos fazendo aqui, Luiz, nós temos que fazer mais. Os meios de comunicação precisam falar sobre esse problema. As pessoas precisam, na mesa do boteco, no almoço de domingo, na casa da família, precisam falar sobre o assunto. O que acaba, Marcelo, porque o nome mesmo já disse que são doenças raras. Não são todo mundo que tem essa experiência. E acaba que, com medo, ou até vergonha, ou até pela falta de condição financeira, a pessoa esconde essa criança. É isso. Eu ando, Luiz, com a Maria no shopping, eu levo a Maria, porque a Maria, ela precisa de rotina e é tudo muito delicado. Ela tem imunidade muito baixa. Mas quando ela tem períodos bons, eu gosto de sair com ela. Sempre controladamente da rama. Aí, às vezes, vamos supor, eu vou no shopping rapidinho com a Maria, e eu boto ela no carrinho de bebê, que ela é pequenininha, e vou empurrando ela. Ela vira atração no shopping. As crianças chegam pra ver, os pais chegam, perguntam, porque é a mãozinha dela que é aberta, essa mãozinha não é formada, esses dois dedinhos aqui é um palitinho, são dedos. Então, assim, ela tem a sobrancelha junta, porque é característica da doença dela. Então, ela é diferente. As pessoas se impactam com diferente. E sabe por que se impactam? Porque não se fala. Quando na sua escola, durante sua formação, alguém levou uma criança com doença rara lá pros alunos verem? Nunca vi. Eu tô tentando, tem 10 anos, eu quero levar a Maria pra uma escola, eu não consigo. Eu fui agora, inclusive, numa escola pública de Belo Horizonte, pra matricular minha filha. E aí, a diretora falou, Marcelo, você não pode matricular porque ela já tem 10 anos, e aqui a gente não matricula com 10 anos. Um erro do FUAD, um erro do prefeito. Eu poderia entrar com uma ação pra exigir a matrícula da minha filha. Eu não vou fazer porque, como eu sou político, eles vão falar que eu só consegui porque eu era político. Eu não consigo escola pra minha filha. Sabe o que eu tô fazendo agora? Nós vamos abrir uma escola dentro da casa de Maria pra essas crianças poderem estudar. Então, Luiz, é tudo muito difícil, sabe? Olha, família que tem uma criança com doença rara, só quem tem sabe o que é. Caramba, que história. Caramba, que história.